Faltam poucos dias para o início do Carnaval, e nessa semana a gente já tem programação muito bem definida. A Dani Secon, que acompanhou desfiles técnicos, também está de olho nesse calendário e vai trazer os detalhes agora para a gente. Oi, Dani. Pois é, os ensaios técnicos terminaram agora, nesse último domingo, finalizamos essa parte de preparativos, porque nessa sexta a gente já tem um start inicial e oficial para o Carnaval desse ano. Então, entramos em fevereiro já com a corda toda, agora só se fala em Carnaval em Florianópolis, a cidade já respira. Ali no centro quem passa já vai ver que os pavilhões estão sendo montados para a Arena Central, tem toda uma festa começando a acontecer por ali, porque já a partir de quarta, na sexta a gente tem a abertura oficial, mas na quarta no Largo da Alfânica já tem programação e a gente traz, é claro, as informações para você aí de casa se preparar. Na quarta-feira à noite, a partir das sete horas da noite, a gente tem a escolha da corte oficial do Carnaval desse ano. As meninas vão estar lá no centro dando um show de simpatia, é claro, de samba no pé, para escolhermos a rainha do Carnaval e as duas princesas do Carnaval desse ano. Então, está marcado para a quarta noite, a partir das sete horas da noite, lá no Largo da Alfânica. Já na sexta, como eu disse, em abertura oficial, é o start, primeiro passo do Carnaval de forma oficial mesmo, que é o Berbigão no Boca, tão tradicional aqui na cidade, com os bonecos, que homenageiam pessoas que já se foram, mas que fizeram muita diferença no Carnaval e na cultura da cidade. Esse ano o Berbigão vai homenagear o Mestre Rato, que era mestre de bateria de várias escolas de samba, mas também do Berbigão. Ele ganha seu boneco nesse ano porque faleceu no ano passado, vai deixar um legado muito bacana e vai ser homenageado também no centro nesse ano. O Berbigão acontece a partir do meio-dia, lá na região do Mercado Público, Arena Central, enfim, todo aquele entorno aí do centro. A partir da uma da tarde, então, tem um festival, um concurso gastronômico. Depois da entrega do troféu desse concurso, a gente tem a entrega do troféu também Amigo do Berbigão. E a partir das cinco horas da tarde, acontece um momento, uma celebração bem significativa, que é a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo e sua corte para dar início ao Carnaval de forma oficial. Aí depois a gente tem às sete horas o Arrastão da Alegria pelo centro. O pessoal já na energia de bloco já vai se reunir ali no centro da cidade para comemorar. E também no sábado, dia 20, a partir das... No sábado, perdão, no dia 13, a partir das 20 horas ou a partir das 8 horas da noite, a gente tem a benção da passarela do samba para dar início, de fato, a essa preparação de uma semana para o dia 10, que é o desfile oficial das escolas de samba. Lembrando sempre que a transmissão exclusiva é aqui do Grupo ND. Você vai poder aproveitar tudo de pertinho a partir aí do sábado com o desfile das escolas de samba nesse ano no Carnaval de Florianópolis. Tem muita coisa boa vindo por aí, viu? É só se programar e aproveitar. Eu volto ao estúdio. Valeu, Dani. Com toda certeza, o Carnaval de Ceno vai surpreender. Você não perde por esperar.